Galera, pra você que quer comprar esse banjo através do Mercado Livre Banjo bonitão de faia, tá tirando som aqui O fundo dele é marfim, banjo, zero, bala, novinho Vou tá mandando pra você, beleza? Esse aqui tá invertido, tá em canhoto, mas pode ser pra destro também, beleza? Tirando o somzinho aqui, ó Pouca coisa pra você tá... Tá escutando o som da banjinha Você que é destro aí, você vai tocar melhor esse som aí Ou se você for canhoto, também você troca É só inverter as cordas aí, valeu? Um abraço